Antes de eu falar Tu cantava sobre mim Tu tens sido tão tão bom Pra mim Antes de eu respirar Sopraste tua vida em mim Tu tens sido tão tão bom Pra mim Oh, impressionante Infinito usar o amor de Deus Oh, que deixarás noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprar-o Nem merecer-o Mesmo assim se entregou Oh, impressionante Infinito usar o amor de Deus E é E é E é E é E é E é E é E é E é E é E é E é Que tem sido tão, tão bom pra mim Não tinha honra, não tinha valor Mas tudo faltou pra mim Que tem sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante, infinitosa Do amor de Deus Oh, que deixarás noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprar ou nem vencer ou Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinitosa Do amor de Deus Traz luz para sonras Escala altas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as retiras Pra me encontrar Traz luz para somras Escala montanhas Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as retiras Pra me encontrar Traz luz para somras Traz luz para somras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Derruba muralhas Destrói as retiras Destrói as retiras Traz luz para somras Destrói as retiras Exatamente, infinitosa Por amor de Deus O que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprar, nem merecer, mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito ousar o amor de Deus Oh, impressionante, infinito ousar o amor de Deus